Não, eu não quero ver você assim triste Lembra que eu te protegi, quando te chamei pra mim Quando você estava só angustiado, tão fraco, sem ter onde ir Filho, eu estava ali, vendo tua dor Escutando teu lamento, o choro, vendo a solidão Quando você me clamou, eu ouvi Você não tá sozinho, não Não tá sozinho, não Você não tá sozinho, não Não tá sozinho, não Eu te chamei, te ouvi, tuas lágrimas recolhi E estou preparando um lugar seguro pra você, acalma o coração Daqui a pouco cê vai ver Daqui a pouco cê vai ver Não, eu não quero ver você assim triste Lembra que eu te protegi Quando te chamei pra mim Quando você estava só angustiado Oh, fraco, sem ter onde ir Filho, eu estava ali Vendo tua dor Escutando teu lamento, o choro Vendo a solidão Quando você me clamou Eu ouvi, você não tá sozinho Não, não tá sozinho, não Você não tá sozinho, não Não tá sozinho, não Eu te chamei, te ouvi Tuas lágrimas recolhi Estou preparando um lugar seguro pra você Acalma o coração Acalma o coração Daqui a pouco cê vai ver Daqui a pouco cê vai ver Que eu cuido de você Que eu cuido de você Sim, eu cuido Sim, eu cuido de você 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 Sim, eu cuido de você